o pessoal olha só é esse vídeo aqui é para resolver um problema mas assista esse vídeo pelo celular pois que estou deixando escrito aqui embaixo assista pelo celular que possivelmente quem tá procurando por esse vídeo não tá escutando nada que eu estou falando então por isso assista pelo celular tá certo então vambora lá que se o problema é o áudio né tô com problema aqui e eu acho que tem como resolver então aproveitei para gravar logo de primeira e a gente vai estar testando aqui juntos beleza e eu procurei na internet não achei formas de estar solucionando esse problema aí eu mexendo aqui eu vi uma coisa que pode ser o problema tá certo vambora lá olha só como que é interessante como vocês podem podem ver aqui ó só um momento e como vocês podem ver aqui no OBS né vocês estão vendo que eu tô conversando e tá reconhecendo o áudio tá vendo aqui ó tá reconhecendo o áudio mas não tá saindo som ou seja nas caixinhas não sai som e no fundo de ouvido não sai de forma alguma mas tá reconhecendo na muito estranho isso então vou estar mostrando para vocês aqui uma forma que eu acredito que pode dar certo e também deixei aberto aqui para você ver alguma coisa muito interessante aqui são alguns áudios né eu vou colocar para reproduzir aqui ó viu que não reproduziu apareceu uma mensagem lá ó não é possível abrir e não é possível abrir tá vendo e é celestial e tal é que tá na outra tá na tv ali falando que aqui não tenho permissão também para acessar o arquivo então não abre já nesse outro programinha aqui ó e ele vai executar tá vendo está executando tá rodando mas não sai som e não sai e olha aí o OBS como é que tá só sai do microfone daqui não sai e colocar aqui do lado você está acompanhando e não sai beleza e aqui também não acusa nada olha só não acusa nada que doideira gente então bora fazer um procedimento aqui e tomara que dê certo beleza qual que é o procedimento o procedimento a gente vai tá vindo aqui ó menu iniciar certo aí você vai digitar aí áudio ok e depois vai subir aqui ó configurações de som e quando você clicar aqui em configurações de som vai ter várias opções aqui certo ao microfone eu tô falando som teste tá captando mas mesmo pouco mas tá captando né tá capturando o áudio ali ó aqui tá mostrando como se fosse pouco mas no OBS tá mostrando normal som som normal né então eu notei que mesmo a gente olhando som aqui no Gerenciador de dispositivo e olhando aqui no Gerenciador de dispositivo olhando aqui no Gerenciador de dispositivo o som está tudo normal ó não tenho nem nada amarelo né tá normal e tá normal e tá normal e então o que o que pode estar acontecendo eu não sei o que que aconteceu aqui mas aí eu abri essa opção né de sons só que depois eu fui observar uma coisa talvez seja o mesmo problema de vocês tá aqui na aba sons né sons que não sons não som né mas olha só quando eu subo até lá em cima ó som oi oi teste ó som som ó lá tá baixo ó o microfone som tá baixo certo esse aqui é o da câmera beleza agora olha lá em cima saída escolha o dispositivo de saída o que que tem nada que doideira então vamos tentar habilitar aqui é a tv aqui é a placa alto-falante teste vamos jogar nos alto-falante para testar primeiro som teste teste som não deu nada não deu nada vamos colocar agora na outra opção oi som teste 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 não deu nada também porém agora tá habilitado certo então agora que eu habilitei aqui eu vou tá fazendo o seguinte a entrada já tá aqui saída já tá lá opções de sons opa aqui também tá em branco ó aqui também tá em branco som teste 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 som teste teste eu vou tá deixando nessa opção já tá aqui padrão 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 som ó vou restaurar aqui ó vamos ver o que que vai acontecer redefinido para os padrões recomendados beleza então simplesmente agora eu vou ter que dar uma parada que eu vou reiniciar o computador e a gente vai testar ok faça a mesma coisa habilite aqui e teste né nas opções certo e eu vou tem algum som rodando aqui tem não deixa eu colocar um som para rodar agora para ver se vai funcionar talvez já tá até funcionando vamos ver até agora não saiu retorno nenhum aqui pra mim vou mudar agora som não som também não beleza independente volta e ó coloca padrões beleza vou voltar aqui ela tá em branco de novo tá vendo novamente ficou em branco deixa eu ver se tem aqui padrões não tem vocês viram volta e fica sem nada som teste não deu nada som teste não deu nada beleza aí vou fechar tudo aqui e vou tá reiniciando o computador pra gente ver se foi resolvido beleza aguarda só um minutinho opa deixa eu parar aqui então pessoal acabei de reiniciar aqui o computador e como vocês estão vendo aqui embaixo ah não tá vendo ainda não né peraí deixa eu só mudar a câmera aqui uuuu aqui como vocês estão vendo como vocês estão vendo aqui embaixo ó olha aqui embaixo ó esse trem bugou minha cabeça agora vou maior assim pra vocês verem melhor vocês estão vendo aqui embaixo tá capturando o áudio ó som teste som oi oi tá funcionando né beleza agora a gente vai abrir o que vou diminuir aqui um pouco e a gente vai tá abrindo um áudio vamos ver se vai sair música pelo visto tá saindo áudio né vocês estão ouvindo aí quem tá ouvindo deixa um like e comenta ó ó parece que o problema foi resolvido né mas na realidade não pra mim ainda não foi resolvido por quê? porque o seguinte o OBS tá acusando a captura de áudio mas eu não estou ouvindo áudio aqui pra mim não tá tendo retorno do áudio então esse é um dos problemas né logo no início eu mostrei aqui que o microfone tava acusando mas aqui em cima quando dava o play aqui em cima nem funcionava agora já tá funcionando ó lá ou seja pelo menos tá capturando o áudio então a gente tá vendo que o microfone tá funcionando o áudio lá tá funcionando também então bora tentar resolver agora a questão do retorno eu quero o retorno beleza? vou deixar rodando a música aqui que a gente vai ver isso ó, primeiro a gente vai fazer o seguinte é a gente vai vir aqui embaixo ó no Windows digita aí áudio vamos voltar lá naquele mesmo painel né, configurações de áudio certo? e como vocês estão vendo aí agora tá lá em cima a saída né, alto-falante, USB e tal né, e tá tudo certinho aquela hora tava em branco aquela hora tava em branco agora já firmou lá ok? só que olha só quando dá o play vocês vão ouvir tá vendo que aqui tá acusando? tá saindo som no Windows mas não tá saindo nas caixinhas que doideira né tá saindo aí mas não tá saindo nas caixinhas e aqui tá acusando também vamos ver se aqui vai acusar também tá acusando áudio de tudo parece que tá mil maravilhas mas na realidade eu não estou ouvindo aqui na caixinha na caixinha pra mim não tá saindo nada então o que que a gente vai tá fazendo? a gente vai fazer o seguinte a gente vem aqui em cima e vamos mudar pra Realtech essa opção aqui de cima ok? agora que são elas vamos ver se nós vamos ter retorno na caixinha beleza? vamos ver deu certo gente funcionou aqui hein? funcionou não sei se vai mudar o som pra vocês vai embolar um pouco mas vou tentar colocar só o retorno da caixinha olha só vai capturar pelo microfone aí abaixei ali a caixinha e aqui ó aumentei vocês tão vendo lá em cima lá que a captura realmente é da caixinha entendeu? ó então aqui pra mim funcionou bom demais da conta gente deu certo deu muito certo ok? então é isso passando aqui apenas pra poder falar com vocês em relação a esse problema que eu tava tendo infelizmente né eu não tava conseguindo ter o retorno aqui do microfone né? infelizmente deixa eu ver aqui o volume principal o microfone aqui tá baixinho mas com certeza tá de boa tô vendo aqui que o microfone aqui tá tranquilo ó então esse retorno que vocês tão ouvindo aí já é da caixinha no microfone entendeu? então é isso vai lá iniciar e tal vai lá em áudio e tenta ver aqui né em relação a entrada se tá certinho e também a saída ok? pode tá resolvendo aí o seu problema oh glória deu certo agora eu fiquei feliz então gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que o vídeo tenha resolvido o problema aí de vocês né agora nossa chega dá um alívio escutar o retorno porque tava apertando o play e só via lá mexendo né quer dizer nem mexer tava mexendo né mas quando eu falava no microfone tava acusando realmente lá que tava recebendo áudio mas não tava saindo ok? mas é isso forte abraço se inscreva no canal deu certo pra você? comenta aí pois é muito importante e caso você usou uma outra forma e deu certo comenta também a forma que você usou porque assim você poderá tá ajudando outras pessoas forte abraço gente tchau tchau